Ei, você que gostou dessa cor cristalina de estar aqui... É, meu irmão parece que tá bem perto, né? Mas não, gente. Tá no modo zoom, mas eu vou tirar do modo zoom. Normal. Olha, gente, que cor cristalina. Olha como é linda. Olha. Olha que cor linda. Linda, linda, linda essa cor, gente. Olha, olha. Linda, né? Olha. Que linda, gente. Essa cor, sabe da quê? Da minha piscina nova. O que vocês acharam? Aquilo dali, gente, é a boneca, né? Que eu sempre costumo usar a boneca. Só que essas pequenininhas aqui, miniaturas, são as que eu gosto. Que elas são uma boia. Aí, eu resolvi colocar elas na piscina. Aqui, ó. Olha, gente. Que linda. Fofinha. Quem tem uma boneca dessa aí, comenta aí, tá bom? Olha. Não sei se vocês estão ouvindo barulho, mas ela tá fazendo barulhinho. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Olha. Olha que linda. Olha, ela boia, gente, na piscina. Olha. Olha. Vocês não estão vendo direito, mas eu vou dar um zoom aqui. Olha que linda boiando. Olha. Coisa mais linda, gente. Ali, ali, ó. Ela. E a irmã dela ali, ó. Vou ver se eu pego ela pra vocês verem. Ela dela, irmã dela. Olha. Olha. Olha a coisa mais fofinha, gente. Vou tirar do zoom. Normal, olha. Olha a coisa mais linda. Olha. Olha o olhinho. Clarinho, né? Tá clarinho. A coisa mais linda. Olha. A partinha íntima. Olha, gente. A coisa mais linda. Olha que coisa linda. A coisa mais linda, gente. Mais linda, né? Mais linda. Gravou e vai lá atrás. Que eu quero ser o senhor dela. Vai. Olha lá. Ela é com a irmã dela. Espera aí. Vocês não devem estar vendo o rostinho dela direito? Espera aí. Olha que coisa linda, gente. Boiando, gente. Ai, Jesus. Eu dei um zoom aqui pra vocês verem. Olha a irmã dela ali também. Vou virar. Vocês verem melhor. Olha eu também. E quem segue no Instagram tá por dentro de todas as novidades. Eu sempre posto lá. Eu sempre posto lá todas as novidades. Posto vídeo, Tumblr e outra. Eu vou postar foto, Tumblr aí na minha piscina, hein? Você que tá no Instagram não pode faltar. E também vai ter vídeo novo. Eu entrando na minha piscina. Então fica bem atento. Olha que boneca linda. Eu nem tô chegando perto, gente. É o zoom. Eu formato o zoom. Eu tô me afastando. É o formato o zoom, gente. Nem deu pra ver elas aqui, né? Mas aqui. Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. Nem tô muito perto dela, né? Pra vocês terem a noção, eu tô chegando no zoom, ó. Olha só, nem tô perto dela, né? Nem tô. Olha só, nem tô perto dela, né? Então essa é a minha piscina, gente, linda, né? Bem grandinha, né? Bem grandinha mesmo. Né? E, gente, eu vou gravar uma série, um web série, né? Gravar uma web série. E quem tiver meu Instagram ou meu canal que segue, dá like, se inscreve. Vai estar por dentro de todas as novidades. Quem não tem ainda, dá tempo, gente. Dá seu like, seu like. Pra vocês me ajudarem pra esse canal crescer, gente. Por favor, me ajudem, me ajudem, tá? Deixe seu like. Se inscreva no canal e aperte, ó, sininho da notificação. Para ter mais vídeos sobre piscina nova. E eu entrando, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Tchau!